Recife Pessoal, hoje nós estamos aqui no comércio do Recife, rapaz olha que interessante, tem um lugar diferente para você, e aqui eu quero chamar meu amigo Caio, vem cá Caio Caio hoje beleza Caio? Tudo bem Caio hoje é o meu guia turista conhece bastante coisa aqui Caio é, vamos conhecer agora o centro de Recife bora lá vamos mostrar para o pessoal esse setor aqui é o? Caio de Santa Rita Caio de Santa Rita aí vamos passar onde? Mercado São José Mercado São José pessoal então, cuida menino e vamos mostrar aqui tem muita coisa viu olha que interessante aqui ó lembrando pessoal que Caio eu conheci em um hospital lá no Real Português tá certo? Passando o mesmo processo a esposa dele que é a minha mas graças a Deus deu tudo certo? Graças a Deus olha aqui gente, muito interessante aqui né, a comercialização né, dessas mercadorias diferentes uma feira diferente como vocês tem acostumado nas outras feiras pessoal de buia feijão né, no meio da feira fava, tem muitas frutas olha o preço da fava treze reais essa é a fava purê de véi feijão de corda quinze reais o quilo tem macaxeira tem macaxeira ó, quatro reais o quilo muito boa macaxeira tem batata também ó batata doce quatro quilo iame treze e o sistema é esse né ó como é o seu nome? Natália Natália gente, olha que interessante Natália de buia no feijão obrigado Natália e Caio vem aí, bora Caio cuida olha aqui gente legal né, uma feirinha bem tradicional aqui do Recife né, estamos pela primeira vez lembrando que hoje é dezesseis de maio tá certo gente? de março verdade de março rapaz é é tá apressado não tá? olha aqui ó olha aí, quer pular o meio de abril né? legal ó vamos lá vamos passar lá no mercado São José vem pro chão é a primeira vez pessoal nós estamos conhecendo aqui já que nós estamos aqui nessa região resolvemos mostrar pra vocês né, com exclusividade e toma macaxeira macaxeira tem com força aqui né Caio? é olha, laranja mamão abacaxi e também tem uns temperos aqui também né ó é o alho olha aí ó cinco reais a bolsinha né? bolsinha de alho por cinco reais olha que fruta bem interessante a pitaya ó isso aqui é uma delícia ó chachairu 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 parece uma pitomba né? é e o pitaya pitaya tá quanto? quinze a dez e a sete é a unidade aham quinze reais a unidade aqui e a pinha? assim? dez reais por moio dez conto moio e a acerola? acerola é de três reais três reais cinco reais cinco conto uva é cinco uva é cinco abacate é cinco reais a unidade abacate abacate cinco reais a unidade e aqui três por dez ó é é interessante show posso mostrar pra um amigo? posso lhe mostrar? como é o seu nome? macílio macílio beleza macílio quem quiser essas delícias procura macílio aqui e esse zimbu é quanto? cinco cinco eita a minha fruta preferida esse aqui é o? cajá cajá e bucajá cinco também? e a seringuela? cinco cinco reais ó olha que seringuela bonita esse macílio é desenrolado e é assim ó de é enchendo na hora enchendo e derramando né macílio? é vamos comprar valeu guerreiro obrigado viu boa de venda aí pra você beleza? olha o movimento aqui hoje é quinta-feira né rapaz quinta-feira isso pesquisa lá chave vamos que vamos olha os moinha aqui tá de quantos moinha assim amigo? bom dia bom dia três reais três é cinco três reais e dois é cinco eita menino olha aí ó cuida cuida pessoal quero fazer o convite pra vocês pessoal é se inscrever tá certo? deixar o like lembrando pessoal estamos pela primeira vez aqui estamos apenas conhecendo aqui a cultura é semelhante né? as cidades pequenas nós estamos sempre andando nas cidades pequenas como vocês nos acompanham aí quero aproveitar o momento e mandar um abraço pra cada um de vocês isso mesmo pra você mesmo um abraço bem carinhoso bom dia olha a pimentinha tá de quanto? três assim a bacinha e a senhora também tá vendendo alface também né? como é o nome da senhora? dona dorani dorani quanto é alface dona dorani? dois reais do pé dois reais do pé ó beleza obrigado tá? dona dorani é gente vocês observam e agora Caio? vamos entrar aonde? Caio tá aqui me auxiliando viu? mercado de evas mercado de evas então acompanha aí gente acompanha aí que hoje é novidade tá certo? tirando aqui essa tomada de vídeo direto aqui pra você Caio já vai passando na frente ó deixa eu mostrar aqui como é ó ó aqui é o mercado das evas vamos entrar lá e ó o mercado que nós estávamos era isso aqui ó tá vendo aí? com essa tenda aí aqui é interessante rapaz não esquece não é 16 de março isso mesmo 16 de março rapaz que imagem rapaz eu sei porque é sabe porque é? deslocado aqui é porque em maio aí tem São João aí tem aquelas comidas típicas é aqui do Nordeste né? e eu tô muito ansioso pra poder gravar pras pessoas as comidas típicas é pomonha milho verde canjica canjica é bom demais então aqui gente ó como é isso aqui é uma parte né? uma pequena partícula do mercado São José né? tem o outro lá na frente ainda outra parte do mercado o maior vamos lá e rapaz olha que coisa beleza aqui também tem charque viu ó 28 reais o que ele dá charque ponta de agulha ó isso aqui cara as pessoas quando nos assistem elas ficam com água na boca e quando você quando a gente mostra a charque charque combina com o que? 40 cuscuzinho 40 cuscuz e o que nós mostramos lá atrás? macaxeira batata yame olha eita rapaz que aqui é bom o negócio o negócio é top e tem as plantas por aqui ó muitas plantas ervas medicinais pimenta olha pra quem gosta de pimenta arrumando olha tanta pimenta aqui ó malagueta tem um fumo né mel olha aqui ó e aqui a parte das ervas tem até flores casca de pau e tem mais charque aqui ó olha que charque bonita rapaz aqui é 32 ó 32 tem fígado também ó fígado de boi 30 reais o quilo tem de tudo né rapaz olha aí o patrão forte disse tem de tudo Xavier aqui viu e é um prazer rapaz tá pela primeira vez aqui né? registrando aqui essa feira que é tradicional aqui ó olha pra tanta pimenta rapaz quanto tá a pimenta malagueta jovem? não a malagueta ela tá por 5 reais 5 reais aqui essa porçãozinha ó essa daqui é braba viu é braba vamos lá essa daqui é? com maria com maria quanto? é a pior que tem 5 reais a minha 5 reais é a pior que tem? rapaz quem quiser pimenta procura Irineu 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 rapaz Barraca das Morena das Morena valeu guerreiro Paraíso das Evas é Barraca das Morena Barraca das Morena olha que flor bonita a mulherada gosta demais dessas florzinhas assim ó girassol hein? eita quanto é girassol? 5 reais é o que? um pezinho só né? é um pezinho só gente e aqui é para enfeitar né? aqui é para enfeitar o as pessoas quando passam dessa ruída para outra não é isso? as flor pessoal eu desfalei de um amendoim só ó de um amendoim eu gosto de dinheiro mas eu trabalho para isso eu peguei aí você ouviu falar da amendoim tem uma panela bonita aqui ó 110 reais ó panelinha bonita quem gosta dessas panelas é minha mãe viu? minha mãe adora panela assim viu? legal demais acus cruzeira é o conhecido peitinho né? 25 reais panela de pressão 80 reais e acus cruzeira tradicional tá quanto? 28 28 28? olha tem ali ó o rapaz tem de tudo aqui mesmo Caio vamos lá vamos saindo agora agora para o mercado de San José mas eu vou dizer uma coisa para você eu confesso que assim é uma cidade grande que tem tudo que uma cidade pequena tem né? Recife é rapaz aqui a gente encontra de tudo de tudo e agora é outra parte aqui é aqui é o mercado de San José deixa eu mostrar para o pessoal aqui com riquezas de detalhes um homem passando com uma carrada de coco aqui olha aí ó quer dizer que esse daqui é o famoso mercado de San José é verdade ó vou dar um giro aqui para vocês conhecerem um pouco e matar a saudade Caio porque assim muita gente ela sai das suas cidades onde nasceu onde se criou e vai para São Paulo para outros lugares e fica morrendo de saudade da sua cidade aqui é assim pessoal mostra de tudo vamos entrando lado direito ou esquerdo? lado esquerdo aqui é a parte de artesanato parte de artesanato né? olha que lindo artesanato eita rapaz e o que eu estou achando bem interessante também aqui é que apesar de ser uma cidade grande os preços são compatíveis com as cidades pequenas também porque uma panela dessa por 80 reais olha que panela bonita isso é um panelão dá para cozinhar uma puxada uma feijoada olha essa outra aqui uma mão de vaca hein? e essa daqui ó 120 mas é muito grande fica ali pertinho hoje Caio tu está fazendo o papel do meu menino Samuel o pessoal está com muita saudade dele e eu gostaria de informar aqui pro pessoal que ele está estudando em tempo integral e também nós estamos aqui no hospital viemos resolver algumas coisas comprar algumas roupas para a mulherada que está precisando é verdade faz quantos dias você está no hospital? 20 dias 20 dias eu faz 15 15 é dia 3 o pessoal faz a conta aí ó e aqui tem um eita essas panelas aqui é muito bonita 40 reais essa daqui essa aqui é 90 olha aqui as galinhas e até um gatinho aqui ó isso aqui é de verdade viu pessoal? é de verdade viu? não é? é de verdade vamos lá? rapaz é muita coisa ó arupemba tem um ralinho de de ralar milho tem umas pazinhas assim ó é parecido com um artesanato de caruaru aqui ó vários utensílios feito a mão né? feito do barro ó tamburete candeeiro rapaz olha aqui ó candeeiro rapador de coco quenga de coco tem aqui ó olha que interessante muita coisa olha as lamparinazinha ó legal legal tem a esteira aqui ó olha isso aqui é tipo um uma tocha né? uma tocha pra casamento loal é a esteirinha pra dormir aí quem não quiser dormir na esteira aí compra uma rede dessa aqui ó sim pessoal eu quero olha aqui ó que bonito aqui ó esse aqui é bonitinho né? ó dá pra... quanto é? 40 40 reais e esse? 130 130 é na gravação Caio não aí? dá uma passadinha aqui pra... pode vir a moça disse pode vir pode vir como é seu nome? Maria Clara Maria Clara é um prazer viu Maria Clara tá pela primeira vez aqui coloca chave aventuras certo coloca aí agora pra não esquecer rapaz peraí um x gente eu quero agradecer pessoal é por mais de sessenta cento e sessenta mil inscritos pessoal mesmo sem postar conteúdo mas vocês estão é conosco né? muito obrigado mesmo ah tem a feira do peixe do camarão me mostra mais um pouquinho aqui ó isso aqui como é que se chama isso aqui? isso aqui é a cachaça com... lagosta, caranguejo com lagosta, caranguejo né? pra mim isso é novidade né? eu acredito também que pra muitas pessoas também isso é novidade ó tem a pimentinha tem até os artesanatos aqui do caranguejo são... é olha tem pedras preciosas aqui ó pedra bonita ó olha aqui é linda demais ó conhece aqui rapaz eu falei bonito demais muito legal vamos lá pro mercado do peixe pessoal eu confesso pra vocês que assim nós eu mesmo eu moro no agreste Caio mora em litoral porto de galinhas lá no agreste é bem mais... aqui é muito quente eita região quente e aqui ó eita coisa boa ó esse é o caranguejo ou o siri? esse aqui é o siri siri tá quanto quilo? siri? hum tá treze? treze o quilo ó rapaz é uma variedade grande aqui camarão fresco vinte e seis trinta e cinco trinta e cinco e cinquenta e cinco e o maior aqui? o maiorzão lá esse velho cinquenta reais e a ceira pequena assim? tá doze vinho doze e esse aqui é salgado né? e esse? quarenta e cinco quarenta e cinco vinte e oito vinte e oito filé quinze quinze e esse aqui que peixe é? esse aqui é o caíque caíque? é tem uma chama de bujubinha caíque? é eu? o meu nome? caíque é tu? é eu tô caíque também cheiro rapaz tem jeito mas o meu nome do vendedor? oi? é joel não o seu o meu é joão joão mas o vendedor do ano é joel e a casa ali que tá ali ó tá bonitona ali ó olha aí ó olha lá pode filmar ela rapaz? pode filmar ela? pode lá como é o seu nome? seu nome? é Josélia dona Josél... Joselma? Josélia Josélia Xavier é a dona da dona é a dona de tudo isso aqui gente ó e ali é o meu nome esse de azul ali ó de azul ali é o dono olha olha mas eu vou agradecer ao senhor pela sua simpatia por nos atender super bem beleza? legal cuida menino clica aí Xavier Aventuras estamos juntos olha rapaz é pra deixar com água na boca né? olha isso aqui tá bem fresquinho rapaz caique tu me trouxesse num lugar bom viu? rapaz daquele lá só só o banheiro olha deixa eu ver aqui e assim tem muita coisa pra cá né? olha esse aqui ó esse é graúdo viu? peixe aqui que tem mais ó e por ali vai né Kaique? é lá na frente aqui tem coisa né? olha lá vamos lá tem mais coisa pra mostrar por aqui? tem mais coisa tem mais coisa tu conhece um bocado de peixe aqui né? que peixe é esse? corvina 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 tá quanto quilo seu Zé? dezoito dezoito e esse vermelho? qual o senhor pintou foi? cioba o segredo da cioba é a pintinha preta mas não foi o senhor que pintou ele não né? rapaz é quanto quilo? cinquenta cinquenta e esse aqui? vinte e dois vinte e dois vinte e dois é que peixe é? abacora vinte e dois salmão só não tem não tem ele lá na frente quem quiser abacora quem quiser o peixinho vermelhinho procurar? Zeca do peixe Zeca do peixe então cuida Zeca obrigado viu? olha ele aqui ó Zeca ó testado simpático vale a pena divulgar o trabalho do mesmo obrigado meu amigo valeu olha lá vamos entrar por aqui? tem ali né? mas quem quiser o franguinho tem por aqui também ó dá quanto quilo? o peito é quinze e ele inteiro é doze é doze maravilha obrigado guerreiro a gente vai perguntando né? o preço de algumas coisas porque assim as pessoas elas perguntam não por que você não perguntou isso? não dá pra perguntar tudo não mas na medida do possível ó tem castanha por aqui ó tem queijo queijo bem furadinho ó isso aqui é o agulhão né? agulha não tem como é o agulha né? é não tem como errar o nome de um peixe desse não né Zeca? não tem como errar não o nome dele não tem uma agulha na frente ó ó é quanto quilo? quinze reais já tratado quinze conto já tratadinho ó chegou agora peixe de praia né? é peixe de praia beleza muita coisa queijo onde é a saída? a saída é ali é? é é é melhor furadinho aqui lá é tá aquele jeito por aqui peixinho vermelhinho gente olha aqui que peixe vermelho olha esse aqui é o facão é isso é um facão é é o peixe espada olha olha esse aqui ó mais interessante demais só faltou salmão não foi? sim então pessoal é é quero agradecer a você que nos assistiu com um videozinho assim diferente aqui aproveitamos que viemos resolver alguma coisa aqui comprar alguma coisa aqui e não podia deixar de registrar para vocês essa filha então vamos sair aqui ó vamos sair aqui vamos sair aqui vou pedir para vocês ó compartilha tá certo? compartilha esse video se não é inscrito ainda convida você a se inscrever e nós agradecemos né? do fundo do nosso coração pela sua presença né cara? é verdade foi um prazer ter vocês junto comigo mostrando algumas coisas que eu não sei mostrar um pouco da cultura de Recife e da escultura de Recife então cuida e até breve o grande vai ter o grande vai ter agora em promoção a disputa e liberdade nós vamos para o que esse dia atendimento a maior valoragem e acessórios no Brasil desce as propriedades e a liberdade agora em postura uma liberdade igualidade bem muito bem uuuh um 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 Obrigado.